Fala galera, beleza? O vídeo da TV aqui, bando de show vocês. Nesta vez galera, é o terceiro episódio aqui da nossa série de Euro 2020 com a Macedonia no pé de 2020, beleza? Pra quem não viu o último episódio, recomende assistir antes desse aqui, beleza? Mas pra quem não viu aqui, teve a fase de grupos e a gente acabou empatando 3 jogos. Só que a gente se classificou em segundo colocado, eliminando Turquia e Pais de Galas. E a Suíça passou o primeiro disparado. Beleza, a gente chegou nas oitavas e a gente refeitar agora a sessão da Ucrânia, beleza? E caso a gente passe, a gente refeita a Croação Hungria. A nossa chave bem que não tá tão difícil assim, tá ligado? A única sessão ali boa pra caramba que tem é a América Inglaterra. Fora isso, dá pra passar de toda, tá ligado? Então bora, bora logo começar o nosso primeiro jogo aqui. Contra a sessão da Ucrânia. Esse aqui é o time, beleza? O time é o time que a gente jogou a passada inteira. Vou botar a bala desse time aqui. Oxe, por que que o Podervi tá aqui, foda? Acho que faço a minha ideia aqui. Mas beleza, é... Vou botar o Podervi tá aqui no time, né? Então é isso, né? Esse é o time. Os uniformes são esse daqui mesmo. Ah, pode ser assim. Tô lá, eu vou colocar a farina na luta. Vamo pra cima. Tá aí. Joga a missa, né? Pela Euro 2020. Macedônia versus Ucrânia. Tá aí, China treino de campo. Então é isso, né? Bora começar aí. Tá aí. Nessa hora, você que toca na bola. Tá valendo, mano. Bora aqui, ó. Os caras viram aqui. Partiu pro chute. Deixaram. Boa, minha zaga. Vamo. Isso. Passou. Vai. Pega. Ah, tiro pra zaga deles. É isso aí, ó. Pegou no cu do ataque. Bora botar pra esses caras. Os caras na cobrança. Tirou ali. Boa. Entendeu? Fila no primeiro tempo. É... Não aconteceu muita coisa, não, beleza. Fila no primeiro tempo bem... Morte mesmo. É... Acabou 0x0 aqui. Aí, ó. É... A gente não sentiu nenhuma vez pro gol. Alguém a gente do dois e só. Mas, é... É isso, né? Bora, bora manter o mesmo time aí. Ver se a gente consegue a... A vitória. Meus caras viram. Já não. Boa atividade. Tchaikovski. Não ser vindo. Tá aí... Gol da Ucrânia. Jarni... Achei que o PoDev tá jogando bem não, vou tirar ele aí, aí tá ainda, gol da Ucrânia, a zaga vacilou, e o cara chutou, né, um vôlei, mas era pra Ucrânia, e complica, né, aí complica. E tem falta aqui pra Ucrânia, é, perto da granjária, e os caras da cobrança, é, 2-0 pro Ucrânia, é isso aí, né, golaço, eu vou ter o cara ali, o cara nem, o cara pulou, mas nem pegou. 2-0 agora pro Ucrânia, e agora complicou mais ainda, né, galera, eu acabei de fazer, é, uma substituição aqui, beleza, e acabei botando o time mais suficientes, beleza, porque 2-0 aqui, cara, já, é, já vai, tipo, Pô, se a gente perder 2-0, a gente precisaria ganhar 2-0 no jogo de volta pra levar pra prorrogação, tá ligado, ainda com o risco de ser eliminado, né, então bota o time todo pra cima aqui, vê se a gente consegue fazer pelo menos um gol, né, então é isso, né, galera, acabou o jogo aqui, é, a gente perdeu pro 2-0, e agora complica, né, porque, no jogo de volta, a gente tem que ser de 3-0, é, pra sacar direto, né, ou até de 2, pra tentar passar na prorrogação, né, A gente não jogou nada, né, o que é isso, os caras amassaram a gente, literalmente. Oxe, mano, é, é, ainda só, ou seja, não, não tem de volta, que isso, véi, eu pensei que tinha de volta. Nossa, ó, então a série acabou por aqui, né, É isso, cara, Ah, não, véi, tamo eliminado. Então, a série chegou ao fim, né, querendo ou não. Nossa, véi, a série só deu 3 episódios. Já chegou ao fim. Dois, né, Fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado da série, se vocês gostaram, Já dê seu like, compartilhe o vídeo. É, eu acho que o cara é de volta, né, Que merda. É, compartilhe o canal também, Pra enxergar o material de inscritos aí, beleza. É, falta um pouquinho aí. É, se você gostou do canal, ative o sininho, pra quem não for inscrito. Porque tá saindo vídeo aqui todo dia. Beleza. Então é isso, né, Ficando por aqui, Confira a série com 3 episódios, Infelizmente, né. É isso, Falou, então. Fui.